E aí, tudo bem? Hoje, seguindo um pedido de vocês, a gente vai dar algumas dicas, a gente pode chamar de as dicas de ouro, as regras de ouro para uma boa meditação. E aí você já sabe, né? Se você acabou de chegar nesse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Por favor, se inscreva aqui no botãozinho, clica no sininho para receber as notificações. Manda esse vídeo para os seus amigos no Facebook, no Instagram, no Twitter, nas suas outras redes sociais. Isso ajuda muito a gente e ajuda muito a gente também se você deixar o seu comentário. Você que já é inscrito há bastante tempo, deixa o seu comentário aqui, o comentário no comentário de um amigo, para a gente fortalecer a nossa sangue online. E aliás, indo direto ao nosso tema, essa é uma das regras de ouro da meditação, e que é claro, nenhuma das regras que eu vou dar aqui fui eu que inventei, mas essa especialmente foi inventada ou ensinada da forma como chegou até nós por alguém muito especial na história, por esse tio aqui, ó. Shakyamuni Buda, o Buda histórico, o príncipe Siddhartha para os íntimos. Sanga, a ideia da comunidade que pratica junto. Se você está começando a praticar meditação, se você aspira obter grandes benefícios com meditação, se você quer curtir o que a meditação pode te oferecer de uma forma muito profunda, muito eficiente e nada estereotipada ou egoísta ou reduzida, então você precisa encontrar a sua sanga. É a comunidade que pratica junto. Pessoas que se desafiam juntas, que se cobram juntas, que se interessam juntas pelo caminho e que forçam umas às outras a não desistir. Isso é muito importante. Eu garanto para vocês que esses vídeos não existiriam, esse canal não existiria, esse trabalho com revolução de si não existiria, não fosse meus irmãos de sanga que nessa década e um pouquinho mais vem me acompanhando, me encorajando, me dando puxão de orelha sempre que precisa. A Paty hoje já foi embora, mas ela deve estar assistindo isso falando Ricardo, Darcy, Aldeliz e todo mundo da sanga, um abraço para todo mundo da sanga do Instituto Revolução de Si. Essa é a primeira regra, alícia pessoas que acrescentem na sua vida. Isso é fundamental para a prática, isso é fundamental para você se perceber no espelho das múltiplas consciências com quem você se faceia, quem é você? Porque a gente, nesse momento, até e fundo na prática meditativa, a gente só é em relação ao outro, não é verdade? Então, as nossas companhias dizem muito para nós sobre quem nós estamos sendo. E isso é muito importante. Mas falando de regras práticas sobre meditação, e eu tenho uma dica e um presente muito especial para vocês no final desse vídeo, vamos algumas coisas bem básicas mesmo, além de Buda, Dharma e Sanga, ou além das três regras de ouro do tantrismo, né? Que é Sampradaya, Sadhguru e Anubhava, que é a experiência direta, a comunidade e a tradição e os textos e o mestre. Enfim, vamos colocar essa teoria densa de lado um pouquinho, e vamos falar de coisas práticas que vão te ajudar na sua dica para meditar. Dica número um, local para meditar. Não importa se você medita num matizinho, num colchão, num banquinho, numa cadeira, o lugar em que você precisa meditar precisa ser limpo e quieto. Nossa, Guilherme, mas eu moro no meio de uma cidade. Eu sei, do lado da minha casa, eu acordo às quatro e meia da manhã para fazer minha prática, do lado tem um frigorífico com um monte de gente doida que começa a gritar, veja só, às quatro! E eu acordo de madrugada para ter sossego para meditar, e lá não dá, eu me adapto. Mas o quarto em que eu estou é silencioso, calmo, limpo e organizado. Então, isso você precisa. Mesmo que do lado de fora o mundo esteja acabando, no lugar em que você vai meditar, você precisa de uma certa dose de limpeza, organização e beleza, no sentido de não pode estar tudo atulhado ali. Ah, mas eu medito no meu armário de vassoura, que é onde tem espaço. Então, dá uma ajeitadinha lá, deixa o lugar limpo. Dependendo da tradição que você pratica, por exemplo, o Zazen, você não pode ter nenhuma referência, vai meditar para a parede branca. Então, deixa o lugar mais ou menos assiado. Dica número dois! O conforto é muito importante para você meditar. Então, a primeira dica é, encontre uma posição com a qual você se adapte. Eu estou sentado aqui na meia-lotos, mas assim, eu medito em Padmasana, né? Eu medito assim porque foi assim que eu fui aprendendo, com a minha tradição, meu preparo e tal. Você não tem que meditar desse jeito. Não é obrigado a meditar em lótos. Isso é vaidade de alguma forma. Se a sua tradição, no meu caso, é recomendável meditar assim, por causa dos estados meditativos. Mas se a sua tradição não pede, isso é vaidade. Então, eu estou acostumado a sentar com a perna cruzada. Mas se você tem algum problema no joelho, algum problema de articulação, não se force. Senta na posição que seja mais confortável. Isso significa que você pode observar todos os manuais de posturas e ver todas essas posturas de meditação sentada aqui que a Isa está colocando para vocês e se adaptar com elas. Uma outra dica legal é, ache um lugar que seja firme, estável, porém levemente macio. Por exemplo, se você arrumar um matchzinho de yoga, ou um EVA, ou um tatame, se você puder. O tatame tradicional é mais caro. É muito bom. Agora, uma almofada, ou um assento, um que a gente chama de asana, é sempre muito importante. Essa almofada aqui, por exemplo, eu trouxe da Índia, ela é de resto de espuma, de uma espuma bem densa, é difícil de achar no Brasil. A gente tentou fazer isso, é super caro, e o cara não achou espuma que precisava, que essa espuma, se eu não me engano, é espuma injetável, é espuma, é resto de espuma para alguma outra coisa. E ela é super barata na Índia, mas nós estamos na Índia. Só que, ó, você vê, essa almofada, se você quiser uma igual, ela tem o tamanho do meu popô, e ela é inclinada. Eu comprei lá no Yogoda Satsanga, lá do Yogananda, e deve ter custado uns 20 reais, acho. Talvez menos, porque foi em rupi, agora eu não estou lembrado quanto foi. Ela é inclinada, então ela dá base para a sua postura, para que seus joelhos fiquem amparados. No Brasil, o que você acha, é Zafu. Esse aqui está bem velhinho, coitado, ele me acompanha há muitos anos, eu ganhei de Dia dos Professores, há um tempão atrás, da turma aqui do Instituto, e ele está parecendo mais uma panqueca do que um Zafu, mas, ó, tem outras imagens de Zafu aqui para você usar. Tem também o Banquinho Seiza, tem vários jeitos, mas o que eu estou querendo te dizer com essa dica de ouro da meditação é, você precisa engajar os teus isquios. Essa é a dica de ouro, a número dois. É, ache uma postura estável e confortável, na qual você consiga sentar nos isquios. Ó, isso aqui são os isquios. São esses dois ossinhos das suas nádegas que são os pilares da sua meditação. Sentando sobre os isquios, na almofada ou fora dela, na cadeira, na sua cama, na cama é difícil porque é muito mole, ou no chão, se você sentar sobre os isquios, você está em uma postura reta, estável e confortável, olha aqui de lado. Então, eu estou com as costas retas, eu não estou nem com o peito estufado, nem com o peito encurvado, eu estou com as costas retas. E isso permite a plena utilização da minha respiração. E a respiração é uma âncora fundamental para a sua meditação. Então, a dica número três é essa. Desenvolva a sua capacidade respiratória de uma forma natural e confortável. Desenvolva a sua capacidade respiratória e pulmonar de uma maneira confortável. Faça trabalhos com pranayama. Aqui no Instituto a gente está dando um curso, eu estou dando um curso de pranayamas voltados para a prática meditativa, técnicas de respiração que te preparam para meditar, mas você pode fazer outros cursos, procurar outros livros. Um livro excelente é o livro do seu amigo Valayananda de pranayamas. E se você quiser saber mais, entre em contato com a gente, vem fazer o nosso curso, que está bem legal, tem várias técnicas de respiração para melhorar sua capacidade pulmonar e deixar a sua meditação mais tranquila, mais relaxada e mais estável. A dica número quatro é mantenha uma rotina meditativa. Mantenha um horário. Tudo bem se você quebrar um dia ou outro, mas tenta manter o mesmo horário, no mesmo momento do dia em que você se adeque para meditar, porque você cria esse hábito mental de dizer a partir desse momento, nesse horário, eu vou cuidar de mim, da minha prática, da minha sádana, da minha via, da minha disciplina espiritual e mais nada importa nesse horário. É só isso daqui. Isso ajuda muito nesse nosso tempo tumultuado em que tudo é prioridade, né? E agora vem a dica número cinco. Tenha objetos, como eu mostrei alguns aqui, que ajudem você a facilitar a sua prática para ela ser prazerosa. E a dica número cinco está diretamente relacionada ao presente que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, que são objetos que facilitam a nossa prática? Os objetos de postura, os objetos de culto, se você é religioso, sei lá, uma imagem de Jesus, se você é cristão, de Buda, de Krishna, de Shiva, enfim, ajudam a melhorar a condição da sua mente para estar ali. Então, tem outras coisas que podem te ajudar com a prática, né? Se você, de repente, faz japa, você precisa de uma bengalinha dessa para ficar muito tempo fazendo as repetições, mas o presente de hoje é um desconto num produto que eu estou utilizando e estou gostando muito, que é isto aqui. Tcharam! Isso aqui é uma faixa de meditação da Goin. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada. Vai ter o link aqui do site deles na descrição. Então, como é que funciona essa faixa e ela serve? Ah, Guilherme, eu não medito no chão, medito na cadeira, serve para mim? Serve! Ah, Guilherme, eu medito em Vajrasana, a postura do banquinho, serve para mim? Serve! Ah, Guilherme, eu medito em Melotus, serve! Em Padmasana, serve! Em Swastikasana, serve, 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 serve! É uma faixa desenvolvida, baseada no conceito do Meditation Belt dos tibetanos. O pessoal que desenvolveu isso trabalha com toda essa parte da estrutura corporal, toda essa parte da fisioterapia. E eles nos mandaram essa faixa, muito legal. Eu já tenho usado a minha lá em casa e eles mandaram essa aqui para o Instituto para eu poder falar dela para vocês. Então, como é que ela funciona? Você ajusta do seu tamanho, coloca aqui nas suas costas. Então, essa parte larga da faixa vem aqui nas suas costas. e você coloca os joelhos assim. Então, ela traz esse engajamento para as pernas. Então, se eu quiser ajustar... Eu acho que eu deixei ela de ponta cabeça. É, eu deixei. Não. Espera. Então, se eu quiser ajustar, eu só puxo a faixa para cima quando eu estou com ela. Olha só. Vou vendo o tamanho que elas estão, de acordo com a minha perna. E eu posso puxar mais e deixar mais firme. Então, como é que ela vai funcionar? Ela vai puxar suas pernas para trás e empurrar sua lombar para frente. Isso vai dar um suporte para sua lombar super bacana. Olha só. Então, depois de muitas horas de meditação, ou mesmo que você medite pouco e precisa desse suporte, você cria essa firmeza na postura. Olha, eu tenho 12 anos de prática. Eu sempre tive dor nas costas e tal. Mas eu sempre resisti. A faixa tem me ajudado bastante. Principalmente com essa coisa de você lembrar de manter as costas sobre os isquios. Então, porque ela empurra a lombar para frente, sempre que incomodar, é só você achar os isquios de novo. Pumba! Você fica ali. Então, ela dá segurança para as pernas. Ela dá segurança para as costas. Ela evita a tensão excessiva, porque ela mesma mantém os músculos engajados para você poder ficar na postura por mais tempo. Ela é super ajustável. Ela é de neoprene, então ela é super resistente. Ela é lavável e é confortável de usar. E eu recomendo muito. E o presente para vocês é, todo mundo que colocar esse cupom que está aqui embaixo, GUI15, GUI tudo maiúsculo 15, lá no carrinho, vai ganhar 15% de desconto na sua faixa GOIN, que eu recomendo bastante. Então, entra lá. O link está aqui. Espero que vocês tenham boas práticas e bons momentos. Se você comprar a faixa e começar a utilizar, não esquece de deixar para nós o seu comentário, o seu depoimento, se você gostou ou não. Eu estou gostando. É a minha opinião. O pessoal da GOIN muito gentilmente cedeu um desconto para o pessoal aqui do canal, para todos vocês. Nossa sangra online. E eu espero, então, que vocês façam bom uso dela e aumentem o tempo, a qualidade e a profundidade das suas práticas meditativas. Até o nosso próximo encontro. Namastê. Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas. E não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima.